Música Alô galera do Fatos e Imagens, aqui é o Nena Gomes Aqui é o Biscoito Bahia Nós somos o Alfa 2 e queremos convidar vocês, a galera do Fatos e Imagens Pra dia 4 de agosto estar com a gente no 19º aniversário do Alfa 2 Lá no Clube Central em Barra do Piraí Duas festas em uma Estaremos comemorando 19 anos e lançando nosso 14º CD Tudo isso nessa festa e tem um monte de amigo com a gente Fala aí Biscoito Vai estar com a gente lá, Diego e Maílson, Altair e Etevaldo, Balanço Tropical Rafael e Tatiana, William e Israel e Alfa 2 Todo mundo juntinho, fixação, todo mundo vem pra festa, vem com Alfa 2 Bora com nós É Alfa 2 e Fatos e Imagens, juntinho Tem Leandro Nereu também que eu esqueci, Leandro Nereu, todo mundo junto lá Vamos pra festa Música 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 Música